Ora viva! Como então atrair colaboradores para a empresa? Na minha empresa, na Torre, Torre Mármores, em Esmoriz, nós percebemos que para atrair bons colaboradores nós temos que nos tornar uma empresa atraente, um local de trabalho atraente. Invariavelmente as pessoas, os empresários que se queixam que não conseguem atrair boas pessoas porque a nova geração é muito má e porque isto e por aquilo, normalmente os empresários têm uma lista bastante longa das razões pelas quais não conseguem atrair e reter, manter bons colaboradores. O problema dessas listas que os empresários fazem é que falta lá uma coisa, falta lá o nome deles. Aliás, a lista não precisa ter mais nada, basta ter o nome do empresário porque a responsabilidade é do empresário e quem pensa que são outras coisas externas ao líder está a viver numa realidade paralela. Portanto, a responsabilidade do empresário, do líder, é liderar criando um espaço onde existem condições de trabalho que assentam na melhoria contínua e no respeito das pessoas. O que nós fazemos na Torre, já há sete anos, nós investimos diariamente. Diariamente, diariamente, toda a gente começa o dia com uma hora que é investida pela empresa e que custa muito dinheiro à empresa. É um investimento bastante significativo onde nós estamos focados, primeiro, em fazer o que nós chamámos o 3S, que é criar um espaço de trabalho limpo, dar oportunidade às pessoas, no tempo de trabalho, de limpar, organizar e criar um local de trabalho digno para seres humanos, limpo, organizado, com as ferramentas que precisam, em bom estado, a funcionar. E mais que isso, fazemos melhorias, ou seja, nós estamos, portanto, diariamente a ver os problemas que estão a acontecer e que causam stress e que causam reclamações de clientes e que causam custos e nós estamos a melhorar. A responsabilidade do líder é tornar o trabalho das pessoas mais fácil, mais seguro, com mais qualidade, com menos esforço. É isso que o líder tem que fazer. E se o líder faz isso bem, se investe nas pessoas e se dá formação às pessoas, mas dá mesmo, não é tipo de letra, não é tipo de, ah, as pessoas são o número 1. Aonde é que são o número 1? Se as empresas, se os empresários não investem, de facto, não investem nas pessoas, diariamente, o que é que elas estão a fazer? As pessoas são o nosso ativo mais importante. Isso é letra de música. O que é que as empresas fazem, na prática, diariamente, para demonstrar esse investimento nas pessoas? Portanto, nós fazemos isso todos os dias. Não somos perfeitos, mas estamos a ter resultados muito bons. Estamos a ter resultados muito bons. À medida que a qualidade sobe, à medida que a segurança sobe, à medida que a simplificação necessidade dos processos aumenta, o que está a acontecer é que as pessoas estão a ganhar mais dinheiro, nós estamos a pagar cada vez melhor aos nossos funcionários e estamos cada vez a ganhar mais dinheiro na empresa. É uma coisa que parece contraintuitiva, mas quando nós começamos a fazer as coisas um bocadinho menos mal, como líderes, e assumimos as nossas responsabilidades, o líder é aquele tipo de pessoa que tem que aprender todos os dias. Quantos líderes é que têm o hábito de ler audiolibros, ver vídeos inspiradores diariamente? Eu conheço muito poucos. Você é um desses líderes? Ou você acha que sabe tudo e se calhar tem formação académica de há 50 anos atrás ou há 20 anos atrás e pensa que é um gênio? Atenção! Aprender todos os dias, dar o exemplo, arregaçar as mangas, pegar nas pistolas de silicone e para as máquinas e estar lá a sentir a dor deles. E a ajudá-los, mesmo. E a acreditar neles. E a puxar por eles. E a ficar super feliz de ver as pessoas para a crescer e a dar ideias e a saírem da zona de conforto. As pessoas têm que se sentir seguras para sair da zona de conforto. Pronto. Está aqui o meu pequeno contributo. Se quiserem visitar a torre, as portas estão abertas, podem ver a nossa realidade. Há um livro que eu recomendo que é o Lean em 2 segundos, que é um livro escrito pelo norte-americano Paul Lakers, que pode ser encontrado online. Lean em 2 segundos. Existe disponível em português, em formato PDF, em formato MP3, áudio. Portanto, é perfeitamente gratuito. Está acessível a qualquer pessoa. E se quiserem ver uma empresa que está a aplicar isto na prática, aqui em Portugal, tem o exemplo da Torre, tem também o exemplo da Sei, com o Engenheiro Ala, que está a fazer um trabalho espetacular. Portanto, nós estamos aqui para ajudar-nos uns aos outros. Contem connosco. Está? Um abraço. Fiquem bem. Fiquem bem.